Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Sara da Silva Santos, sou de Calcaia e vim pela primeira vez curtir esse paraíso que é o Coliseu do Horizonte. Eu amei, gente, e surpreendido pra vocês, tá? Já tô indo embora, mas com vontade de ficar mais. Venham, vocês vão amar, é calmo, é a tranquilidade, tem piscina, tem tudo aqui num só lugar. Então, um beijo e obrigada.